Pronto, isso aqui é um marco de pedra aqui no Residencial Igarassu É na subida aqui da... logo na subida da ladeira aqui no Residencial Residencial Igarassu, Jardim Soraya São seis ruas aqui, essa aqui é a última rua do lado direito descendo Tem cerca de uns sete postos, seis ou sete postos Que tá tudo queimado, como tá vendo no vídeo Tem que tá pra ver, né? Essa aqui é uma rua, né? O pessoal tá tudo aqui na frente de carro, mas só que não dava ver ninguém Fiquei tá escuro É a senhora que vai falar que ela tem ido na urbe já, tá com protocolo É do dia 24 que ela tem ido lá, tá com papel E... vê a situação da rua aí A senhora pode falar Ó, eu já comuniquei, né? Mas como não chegou ainda ninguém A gente tá aqui fazendo essa comunicação pra vocês virem urgente As crianças não podem sair As crianças não podem sair de dentro de casa As crianças não podem sair de dentro de casa, ninguém pode sair no portão Porque... não dá nem pra... Sai e sai, mas nem dia, né? Porque a noite não tem condição, né? Que você está vendo aí como é que tá a escuridão Aí não tem como sair não É... pronto, a rua é essa aqui Aqui não dá pra ver nada, mas é uma rua Como vocês estão vendo Então o pessoal tá tudo aqui de casa Como não dá pra ver ninguém, tá tudo escuro A situação é essa aqui